O relógio do juízo final está mais próximo da meia-noite. E sabe o que que isso significa? Significa que o fim do mundo está próximo. É isso mesmo, o fim do mundo está próximo. Ah, Rodrigo, mas logo agora, esse ano eu ia fazer concurso e ia ser aprovado. É isso mesmo. Bom, se você quer entender como é que esse relógio do juízo final, do apocalipse, como é que ele funciona. E se isso é real, se estamos a 90 segundos do fim do mundo, logo agora. Se você quer entender como é que isso funciona, se o fim do mundo está próximo ou não, seja muito bem-vindo. Esse daqui é o Geo Brasil, conteúdo de qualidade para você. E vamos aos fatos. Gente, relógio do juízo final. Calma, calma o teu coração, tá? O que que é isso, Rodrigo? É uma grande estratégia de marketing criada em 1947 por grandes cientistas que cuidam ali da questão nuclear. E olha só, é uma grande estratégia para chamar a atenção da humanidade em relação ao fim do mundo. Ou seja, o apocalipse, o juízo final, tá? Então já fica tranquilo, acalma o teu coração e vamos entender. Então vamos por partes. É um relógio fictício, tá bom? Mas ele tem o grande objetivo de chamar a atenção da humanidade para algumas questões importantes que podem levar, sim, a raça humana, a humanidade, ao fim da sua espécie. E detalhe importante, foi anunciado nessa semana que nós estamos a 90 segundos para chegar à meia-noite. E chegando à meia-noite, gente, é o fim do mundo, tá? O relógio do juízo final, ele nunca esteve tão próximo, sabia disso? A última vez que ele chegou pertinho assim foi em 2020. Ele estava, gente, a 100 segundos do juízo final. E agora, Rodrigo, ele avançou. Estamos a 90 segundos do juízo final. Isso dá um minutinho e 30 segundos. O tempo desse vídeo aqui é infinitamente maior que um minuto e 30 segundos. Bom, eu já falei para você que foi uma iniciativa criada por cientistas nucleares e foi criada em 1947. Entre esses cientistas famosíssimos na época, nós temos a participação também do Albert Einstein. Isso mesmo, olha que coisa interessante. A finalidade, quando ele foi criado lá em 1947, era medir o risco que o armamento nuclear, bomba atômica, poderia trazer para a humanidade. Lembrando também que agora, recentemente, não tanto assim, mas vai, recentemente, em 2007, bebezinho, o que aconteceu? Foi incluído também nessa análise do fim do mundo as mudanças climáticas, tá? E esse nosso relógio, ele deu uma acelerada pela questão da mudança climática. A questão da pandemia também deu uma agilizada nesse processo. E todo ano, gente, anualmente, os cientistas fazem um grande cálculo matemático, avaliando a probabilidade de uma série de eventos catastróficos acontecerem no mundo, chegando, assim, ao nosso fim. Bacana até aí? O relógio do juízo final, ele é definido todos os anos por muitos especialistas, tá? Entre eles, nesse ano, nós temos aí 11 ganhadores do prêmio Nobel. Isso mesmo, olha como tem gente importante, matemáticos, fazendo aí essa equação para revelar para a gente esse perigo que nós nos colocamos, tá? Um detalhe importante é chamar a atenção das autoridades, atenção também da sociedade comum, para prestar atenção nesses pontos críticos, vamos colocar assim, pontos críticos que poderiam, sim, levar a humanidade à sua extinção. E ele deu uma acelerada, sabe por quê? Porque entrou nessa equação os efeitos da pandemia, eu já falei, mas agora, particularmente, o efeito da guerra na Ucrânia. Isso porque nós temos aí uma ameaça velada, e às vezes nem tanto velada assim, sobre uma ameaça nuclear. A Rússia já ameaçou fazer uso de armamento nuclear. E aí, do outro lado, você tem a Ucrânia, com apoio de membros da OTAN, que também possuem o quê? Armamento nuclear. Então, você vai somando, vai, uma crise climática, barra ambiental. E aí, você vai somando, pandemia e os seus efeitos. E aí, você vai somando, uma guerra na Ucrânia com a possível, ó, quem sabe aí o uso de armamento nuclear. Estamos a 90 segundos do fim. Rodrigo, o mundo vai acabar? Quando nós iremos atingir? E se atingir meia-noite, o mundo acaba? Gente, lembrando, é uma grande alegada de marketing para chamar a nossa atenção para esses problemas que acontecem no mundo todo. Assim como o relógio, ele deu uma adiantada, chegando mais próximo de meia-noite, a gente também consegue fazer ele dar uma paralisada e até dar uma recuada. Só depende dos esforços da humanidade. Ó, como se fosse pouca coisa, né? Mas a pergunta que fica para você é a seguinte, você acredita no apocalipse? Você acha que nós já estamos chegando no fim? Fim dos tempos? Você acha isso? Deixe seu comentário aí. Ele é importante demais. Essa notícia está sendo muito ventilada na mídia e na internet. E nós resolvemos contribuir aqui esse esclarecimento para você. Então, aqui você aprendeu o que é o relógio do juízo final, quem criou ele, como é que ele funciona, quais são os seus objetivos e por que ele foi acelerado, não é mesmo? Deixou teu comentário? Ei, logicamente você não pode chegar nesse vídeo e esquecer de fazer o quê? Deixar o seu like que ele é... ... 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 Se tiver aí condições, se não tiver, deixa o teu like e o comentário que já paga muito o nosso preço aqui, o nosso conteúdo de valor. No mais, eu vou ficando por aqui, uma grande sexta-feira para você, tá bom? Um beijo no teu coração, amanhã eu volto. Vamos! Tchau, 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 tchau!